Salve, salve, baseado, pra quem me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estamos aqui hoje novamente no Teste Feio. É o terceiro vídeo em sequência que eu tô gravando, já testei aqui o novo modo de jogo da Batalha Naval e o novo P2P. Esse daqui, ó, player contra player na PvP Battle. Já testei nos últimos dois vídeos aí, tanto o Batalha Naval quanto o PvP Battle, que aí é um contra um aqui ou até cinco players. Dá pra fazer um um contra quatro, naquele jeitão. E, guys, quem quiser depositar aqui no CS Feio, vocês estão ligados, né? Utilize aqui os códigos, eu tenho aqui os códigos pra vocês. São esses cinco códigos, cada um desses códigos te dá 25% de bônus. Eles vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Então, usou esse daqui, você não pode usar ele de novo, tá? É um por conta e cada código tem 100 utilizações. Então, se 100 pessoas usarem o 5, acabou. Show? Se você usar o primeiro, você não pode mais usar ele, mas você pode usar o segundo, você pode usar o terceiro, você pode usar o quarto e o quinto. Até acabar a quantidade de utilizações de cada um, fechou? E aí, você vem aqui e coloca aqui, ó, nessa parte de Secret Code. Você vem e coloca um dos códigos. 25% de bônus aqui, mais 5% do referral code usando o cupom SAULO. Aqui tem como você depositar usando skins. Skins CSGO, Dota 2, Rust ou Gift Card Kinguin. Cartão de crédito, PicPay, Pix, Boleto, Criptomoedas em geral. Vamos lá, guys. Tamo com 1950. E, manos, hoje na live eu vou abrir umas caixas na Valve. Eu tava pensando em pegar todos esses 1950, pegar algumas skins pra vender no mercado da Steam. Comprar as caixas, as chaves pra abrir durante a live de hoje. Então, hoje a gente vai dar uma brincadinha aqui, mas vamos dar uma brincadinha de leve. E depois a gente já vai retirar mesmo. Tentar fazer esses 1950 virar uns 2.500. Já tá legal, a gente bota tudo pro bolso. Tem uma skin minha aqui que eu tô tentando tirar. Ó, tem como eu cancelar já. Não veio, guys, não veio. Voltou, tô com 5.720. Não, mano, vamos tentar tirar 6.000. 6.000 reais. Só que eu vou tirar em várias skins mais baratas pra chegar instantaneamente. E aí eu vou abrir tudo em caixa na Valve hoje na live. Conteudinho vai sair aqui no canal em breve. Pô, na moral mesmo, 5.700 fazer virar 6.000, creio eu, que não vai ser uma dificuldade muito grande. Mano, eu vou vir nesse PvP Battle. 100 reais, vou entrar nessa daqui. Se eu ganhar essa batalha, eu vou ganhar mais ou menos 300... Mano, peraí, leave. Eu vou entrar nessa batalha com mais. Eu vou entrar nessa batalha com 148 reais. Ih, o cara cancelou. O cara cagou, velho. Eu ia entrar com 150 reais, velho. Porque tem como você ficar com um pouquinho a mais de chance. Tem esse modo aqui, The Fuse. Você clica aqui. Explodiu, perdi 50 reais. Vou clicar aqui de novo. Explodiu, perdi mais 50 reais. Aqui eu ganhei. Ganhei bosta. Caralho, eu perdi todas? Aqui eu ganhei. Ganhei 100 reais. Ganhei de novo. Ganhei de novo. Tá, perdi 3. Ganhei 3. Tem como eu inverter o lado. Agora eu vou inverter, velho. Ah, explodiu. Explodiu. E explodiu. Agora eu ganhei. Agora eu ganhei. E agora eu ganhei. Mano, perdi 3. Ganhei 3. Perdi 3. Ganhei 3. Agora eu vou inverter o lado de novo. Não é possível que a gente não vai... Ganhei mais uma. Perfeito. Vamos ganhar mais uma. Ganhei mais uma. Perfeito. Mais uma só. Perdi. Mais uma. E agora? Falta 250 pra gente bater a meta, pô. É, agora já falta 400. Mais uma. Mano, vai dar mais uma perca. Agora. Não, ganhei. Ganhei. Eu quero perder mais uma. Perdi. Perdi. Vai dar mais uma perca. Perdi. E agora eu vou meter 180 reais. Fé. Por favor. Por favor. Vamos. É isso. Falta 150 agora. Eu acho que já... 150 reais. Vamos em outro modo aqui na mina. Jogar 50 conto aqui, ó. E fazer assim, ó. Tei, tei. Tei, tei, tei. Ah, não é possível que eu perdi aqui. Tei, tei, tei. Tei, tei, tei. Legal. Peguei 115. Agora aqui, ó. Tei, tei, tei. Tei, tei, tei. Legal. Peguei mais 115. Falta 70 reais. Apenas 70 reais pra gente bater a meia. Tei, tei, tei. Tei, tei, tei. Falta 5 reais. Não é possível. É um clique. Tei. Não. Nem fudei. Tei. 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 Peguei. Nossa. Eu ia perder. Mano, falta 7 reais. Vou colocar aqui 7 reais e vou... Perdi. 5 reais, velho. Dois... 1 e 50. Aê! 6 mil. 6 mil. 6 mil. 6 mil. Boa, velho. Tava difícil, hein? E agora eu vou vir aqui no shopping. Vou colocar aqui várias skins de 300 conto. Pegar umas skins aqui com bastante estoque, tá ligado? Tipo, pegar essa luva aqui assim. Tudo que tiver com bastante estoque eu vou pegar. Porque aí é fácil receber, entendeu? Pegar várias skins aqui que depois a gente vai vender lá no mercado da Steam mesmo. Tá tranquilo, ó. Ó, peguei aqui muitas skins. No inventário a gente tem 5.400 reais em skin aqui. A gente vem aqui, ó. Inventário. E pega tudo, ó. O Ifidral. A gente vai retirar todas elas. Ó, são 20 skins entre 250 e 300 reais. O Ifidral. Confirme. Ah, tá. Não dá pra retirar 20 de uma vez. Tem que ser de 10 em 10. Pelo que eu entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Acho que aqui tem 10, né? Ifidral. Confirme. Pronto. Vai vir as 10, ó. Ó, tá criando a trade de todas elas. Cordo bonitinho. Eu já venho aqui. Será que eu já posso criar mais 10? Ou tenho que esperar aquelas ali chegarem? Já posso criar mais 10. E eu vendi sem... É o tal do mula. É, essa é... Ó, essas daqui tem muitas. Ó, 106 desert dessas. 30 dessas. Mano, sendo bem sincero, acho que eu vou pegar várias delas. Porque essa daqui tem uma saída muito fácil, tá ligado? Pensou, vendeu. Olha, ó. Inclusive, ela já criou a trade aqui instantâneo. Nem ficou nessa aba aqui dos 15 minutos pra esperar chegar. Já, ó. Já até chegou. Falo pra vocês. Essa daqui é assim, ó. Porque é muito rápido. Então, agora, Clão, eu vou pegar todas essas skins. E depois vou vender aqui na Steam, ó. Tá vendo, ó? Essa desert vale 200 reais. O preço que tá aqui. Aí eu venho e vendo na Steam. Tem encomenda dela por 186. Vou vender tudo aqui, bonitinho. Coisa linda. E abri caixa pra caralho dentro da Valve hoje. É isso, meus lindos. CS fail. Conseguimos fazer 500 reais de lucro. Um pouco menos de 500 hoje aí. Arriscamos. Mas no final, deu certo. Graças a Deus. Vamos juntos. Deixa o like aí e comenta. Ah, vou separar pelo menos uma desert dessas todas que eu vou pegar pra sortear nesse vídeo. Deixa o like e comenta. Quero a desert. Comentou, tá participando. Show. No dia 8 eu faço o sorteio aqui pra vocês. Tamo junto, meus lindos. Tchau.